Bem-vindo a mais um vídeo do canal Dica do Mecânico. Matraca não quer que mostra. Eu tenho pizza. Pizza dormida. Então galera, e hoje não, fazer o que? Vamos deixar o like aí seu preguiçoso. É isso aí, deixa o like aqui no canal, ativa o sininho se eu vou traduzir. E quando você comprar a pizza eu vou chegar e comer ela todinha, viu? Então, e... Vai mandar um abraço aí para o cara que mandou a pizza para tu não, sem vergonha? É, e eu acho que é Valdeço o nome dele. Muito obrigado a pizza é minha. O muito obrigado é que Deus te abençoe, viu? Então galera, e aqui nós vamos fazer o que? Vamos tirar um cabeçotezinho. O que está acontecendo com essa garrazinha? Ela está dando cálcio hidráulico e muita pressão no radiador. Então vamos meter bala para nós tirar esse cabeçote aqui. E vamos ver como é que a junta está, né Matraca? É isso aí, trabalhar. Mas isso aí fica só para aí, que eu vou comer. Então galera, e agora nós vamos fazer o que? Vamos arrancar esse cabeçote. Como eu tinha falado, está abaixando muita água, está até seco. Está dando cálcio hidráulico e está vindo fumaça para o radiador, ó. Isso aqui é fumaça, esse preto, né Matraca? É. Então agora nós vamos estar tirando o cabeçote. E vamos ver como que essa junta está. Vamos começar por onde Matraca? Pelo começo. Vamos começar aqui no Matraca sempre fala pelo começo. Agora nós já soltamos o último parafuso aqui. Passe de mágica. Efeito de que Matraca? Da edição. Tentorzinho do comando, já começou a vazar. Mas... Mas está seco. Não está aquele meleiro de óleo costumoso de ser nas HE, né Matraca? É. Esse daqui ele se preserva. Agora nós vamos soltar o... Vamos tirar a correia dentada. Nem vamos conferir ponto, né Matraca? Vamos tirar de uma vez só. Depois nós quebra a cabeça com esse negócio de tal do ponto. É isso aí. Não pode deixar passar do ponto não. Se não queima, Matraca. É. Já olha aí você está com a comida no fogo. Matraca dando uma de culinária aqui, ó. Agora nós recolhimos a mola. Agora nós vamos apertar. Só uma encostadinha só para ele não voltar. Aí nós tiramos a correia com mais facilidade. A correia fica folgada. Nem tanta, né Matraca? É. Ela quis desmentir nós. Quis desmentir. Bicha danada. É de ramos desmentir aquele cara que está mentindo. Mas vai sair do mesmo jeito. Vai sair. Ou sai ou nós tira. Ou nós arranca ela junto com o cabeçote. Aí nós só bota ela para o canto. Depois nós vamos usar ela de novo. Agora nós vamos. Vamos para onde? Vamos tirar a mangueira. Desligar o sensor. Temperatura. Tirar os canos de bico. É só uma observação. Quando a gente vai tirar o cabeçote. A bombjetora não é mexida em nada. Eu vou tirar a bombjetora aqui. Porque aconteceu um acontecido. Que disseram que quando a gente tira o cabeçote. Mexe com a bombjetora. Então esse é um vídeo também de prova. Que quando a gente tira o cabeçote. A bombjetora fica no cantinho intacto. Sem tocar em um parafuso. Agora nós vamos. Continuar né Matraca. Isso aí. Vamos começar pela mangueira d'água. Vamos ver se tem água. Tcharam. Sem água no motor. Então vamos continuar né Matraca. Sem água não dá certo. É isso aí. Então já dá para se ver que não tem água. Muita sujeira. Dentro da mangueira. Ó. Isso tudo é sujeira. Aqui também desse lado. Muita sujeira dentro da mangueira. Agora vamos tirar também a do. Que vem do intercooler. Tirar a tampa de válvula. Aqui ó. Essa. A mangueira não quis sair. Mas aqui estava mais fácil. Então vamos para onde está mais fácil. Né Matraca. É isso aí. É aquele tipo de preguiçoso. Nós falamos que está mais fácil. Depois nós só encaixamos na tampa de novo. Com um vedadorzinho. Tiremos a tampa. Olha a sujeira que está aí no seu motor. Com certeza. Você está assistindo. A troca de óleo. Parece que está demorando a ser feita. Aqui ó. A crosta que está. Ou está demorando a ser feita. Ou está colocando um óleo de baixa qualidade. Então o que nós vamos estar fazendo também. Já vai vindo a retífica. Já descarbonizado. Vamos. Vamos. Tirar aqui o sensor de temperatura. Não é aquele pretinho. Que gasta rápido. Né Matraca. É. Aqui. Para nós estar tirando esse. Para nós estar desencaixando ele daqui. Você que vai tirar a primeira vez. Tem um pininho embaixo. A gente abre ele. E puxa. Aqui ó. A gente força. Aí puxa. Aí ele sai. Para não tirar. Puxando e quebrando. Desencaixou bem fácil. Assim. Então. Agora que nem eu tinha falado. Da bomba injetora. A gente não mexe. O que que a gente faz? A gente faz um serviço aqui de preguiçoso. Certo não é. Mas nós faz. Nós entorta o cano para cá. O certo era o que? Tirar os canos completos. Mas nós. Nós dá só uma leve entortadinha. Não vai afetar nada. A não ser a orelha do Matraca. Que vai ficar quente. Com o pessoal falando. Que serviço porco. Né Matraca. A minha não pode não rapaz. Tem que ser logo a minha. Isso. Eu sou um menininho legal. Que todo mundo gosta. Agora vamos soltar essa abraçadeira. Então. Agora. Folguei aqui a abraçadeira. Fio o serviço certo. Agora vou puxar a mangueira. Mangueirinha tá. Fila da. Da mãe dela. Né Matraca. É isso aí. Tirando fora. Colocar o chicotezinho aqui pro lado. Agora desse lado aqui. Tá tudo solto. Não. Tem esse suportezinho aqui ó. Parafusinho aqui. E esse parafuso aqui. Que tem que tirar. Para separar do suporte da bonjetura. Aí nós vamos vir para aqui. Aqui tem um parafusinho doze. Que nós vamos tirar ele. Depois desse parafusinho doze. Tem essa mangueira. Com essa abraçadeirinha aqui. Ainda que tem a tintazinha. Nós vamos tá tirando também. Então. Agora aqui nós já soltamos né Matraca. É isso aí. Botar o parafusinho no mesmo lugar. Para que Matraca. Não perdeu. E aquele parafusinho dali. Do suporte. Não sei se o Matraca. Pegou. Então vamos tirar ele. Ele também segura pro cabeçote não sair. Aí. Para nós tirar o cabeçote. Nós tira todos. Que. Não quiser colaborar né Matraca. Para que o cabeçote saia. Nós tira tudo. É isso aí. Agora é a mangueirazinha. A mangueira já tirei a abraçadeira. Desencaixei ela. Agora vou puxar. Sem água também. Bloco seco. Agora saiu um pouquinho de água lá. Para dizer. Tomitinho. Mas continua sendo pouca a água. Mas continua sendo pouca. Porque aqui ó. Esse cano era para sair água. Agora o Matraca vai focar aqui. Vamos tirar o que. Vamos tirar a bomba hidráulica. Para que não tirar a bomba hidráulica. Para nós soltar esse suportezinho aqui ó. Tem dois parafusos aqui por dentro. E esse parafuso aqui ó. Que fica fixado no cabeçote. Então se nós não soltar eles. O cabeçote não sobe. Agora nós. Vamos. Já fogei uma bomba hidráulica. Vamos só jogar ela para o lado. Com a mão mesmo. Para nós estar tirando a correia. É. Só que quando eu falei que ia jogar ela para o lado. Ela. Não quis ir totalmente. Para nós tirar a correia. Ela é do contra né Matraca. É que tu está querendo desmentir nós hoje. É. Hoje. Hoje está que está. Mas nós vai tirar ela. Tiremos a correia. Nós. Puxa de volta. Aí sobra o espaço. Para nós estar tirando. Os dois parafusos de dentro. Que eu vou estar mostrando aqui. Que o Matraca está do outro lado. São aquelas duas bençazinhas. Aqui ó. Um. Dois. Vamos tirar eles dois. E esse daqui. Aqui. Vou passar o celular de novo. Para o Matraca. O brabo. É isso aí. Devolvou para nós. Agora nós já tiramos aqui o suporte da bomba hidráulica. Vamos tirar só. Esse parafusinho aqui. Os outros dois nós deixa. No local mesmo. Que agora o cabeçote sobe. Tiremos. O mangote do fio de ar. Que vai para a turbina. Esse mangote aqui. Que sai da turbina. E vai para o intercooler. Que por sinal está cheio de óleo. Tiremos ele também. Agora nós vamos partir para onde? Vamos partir para nós soltar o cabeçote. Né Matraca? É isso aí. Aí depois nós vamos tirar umas mangueirinhas aqui. Que segura o cabeçote também. Para não subir. E. O retorno da turbina lá embaixo. Que nós vamos tirar o cabeçote com turbina e tudo. Soltando também essa. Mangueirinhazinha. Que vai aqui no radiadorzinho da GR. Vai aqui ó. Só tem. Só tem uma mangueirinha que tem lá embaixo. Só tem um escapamento. Agora o que pegou mesmo foi aqui. Aqui foi peia de 10 homens. Nós pegamos sozinho. Para tirar esse parafuso. Esse parafuso ficou que nem tivesse usinado no cabeçote. Soltando parafuso. Soltando porca. Até que essa daqui. Garrou mesmo e não soltou não. Soltando ficou feia. Mas ficou segura. Puxou o parafuso. Rebentando tudo. Mas puxou. Então nós perdemos quase amanhã. Um meu dia de serviço. Só aqui. Agora o que que nós vamos fazer. Vamos tirar o cabeçote fora. Já está todo solto. Matraca está ali almoçando. O cabeçote já está solto. Agora eu vou tirar o cabeçote. Já nós voltamos mostrando a junta como está. Agora nós já. Tiremos o cabeçote. Esse cilindro encheu d'água. Foi quando nós subimos o cabeçote. Agora esse. O segundo cilindro não. O segundo cilindro. Pode ver que a camisa está enferrujada. E requise de água em cima do pistão. Então esse cilindro aqui. Que estava dando calça hidráulico. Agora a junta está do jeito que nós tiramos o cabeçote. Agora eu vou tirar a junta aqui com vocês vendo. Primeiras impressões. Primeiras impressões da junta. Agora vamos estar dando uma analisada aqui. Estava passando aqui ó. O beralzinho da camisa quebrou. Mas ainda muito pouquinho. Então estava passando aqui ó. Direto para a galeria d'água. Aqui também estava queimado. Aqui. Então o que que nós vamos fazer. Agora. Nós já sabemos que estava queimado na segunda. Segunda camisa. É. Também agora vamos estar dando uma olhadinha lá no cabeçote. Aqui também no cabeçote. Aqui é o segundo cilindro. Aquele mesmo que está lá enferrujado a camisa. O que que nós vamos fazer agora. Nós vamos desmontar. Para poder levar o cabeçote. Para fazer teste de trinca. Ver se não está trincado. Também ver como é que está o assentamento de válvula. E a junta aqui que nem nós arranquei. Mas a junta está partida aqui. Partida aqui né Matra. Partida aqui ó. Onde estava queimado. Chega mais perto. Ó. Partida aqui. Partida aqui. Todos esses pontos de fogo aqui. É que ela estava queimada. Já estava passando com pressão. Agora nós vamos descobrir que altura está o pistão lá. E desmontar o cabeçote. Para levar para a retiva. Aqui também tem. Ponto já de vazamento de água aqui ó. O rastro do aditivo saindo. E também. Bastante marca de óleo. Que está vindo para cá. É. Esse óleo pode ser da turbina. Ou dos. Dos anéis. Vamos olhar como é que está a camisa. Agora vamos olhar essas camisas. Essas últimas duas camisas. Tudo já com. Colerim já. Gastou embaixo. E criou um colerim na camisa. Todas as camisas já criou um colerim. Agora nós vamos fazer uma limpezazinha aqui. Para nós medir a altura do pistão. Então. É. Nós acabamos de medir. Um relógio. A altura do pistão. Aqui nós vai ficar com a juntazinha standard. Junta do cabeçote. Agora só para deixar firmar. A bomba injetora no lugar. Quando nós vamos tirar o. O cabeçote. Nós não mexemos com bomba injetora. Simplesmente nós tirar a correia dentada. Mas a bomba injetora. Fica tudo no mesmo local. Nós não mexemos com ela. Agora a camisazinha já tem beiral. Já está gasto. Tem um beiralzinho. Já criou um colarim. Mas nós vamos agora testar o cabeçote. Cabeçote nós vamos dar uma olhada nele ali. Nós demos uma limpada. Parece que está trincado. O cabeçote parece que está trincado. Não é firmado. Mas vai fazer teste de trinca e configura. É. Aqui. Parece que está trincado. Aqui onde vai a vela aquecedora. Aqui também. Tem uma trincazinha. E está trincado aqui também. Os anticâmeras. Está trincado. A trincazinha apartando. Agora o. Vamos virar o outro lado. Ver o que está acontecendo. O outro lado. Olha o comando. Como está. Vamos aqui para o primeiro camis. Gastou legal. Ó. Ó. Ele tinha que estar lisinho. Tinha que estar que nem se fosse assim ó. Lisinho assim. Só que a conchinha aqui. Fez uma baixa. No meio. Vamos ver o outro aqui. Vai estar também da mesma forma. O outro aqui com o meu também. Bastante gasto. Esse comando aqui. Sem condição. Esse aqui está menos. Gasto. Está menos gasto. Agora já o parceiro dele aqui. O parceiro dele aqui se lascou na guerra. Vamos ver o outro. Aqui também ó. Isso faz o motor ficar o que? Ficar fraco. Sem força. Com barulho. Aqui ó. Gasto também. Chega já criou uma cinta no meio ó. Então isso aqui o motor fica fraco. Já esse aqui gastou. Mas nem tanto. Agora o que que vamos fazer. Esse comando aqui é lixo. Esse comando vai ser trocado. Retém todo o comando. E o cabeçote vai fazer teste de trinca. E ver se está. Se precisa planar. E ver vedação. Ver se precisa fazer assentamento de válvula. Então galera. Nós já arranquemos o cabeçote. Trabalhoso foi o parafuso. Do parafuso do meio. Gripou no cabeçote. Que matraca teve que conversar sério com ele. É isso aí. Eu só mandei ele sair. Então matraca é bravo. E a marreta. Então o vídeo de hoje foi esse. Desmontando o cabeçote da HR. É. Não precisa mexer com bomba injetora. Para tirar o cabeçote da HR. Então nós tiramos o cabeçote. Desmontamos. Agora vamos fazer o que. Levar para a retífica. Comprar a junta certa né Matraca. Colocar uma junta. De qualidade. E é isso aí. E continuar no procedimento. Vamos fazer o vídeo da montagem dela funcionando também. Não fizemos o vídeo. Nós pede desculpa por não fazer o vídeo da. Dela funcionando. Porque não teve como. Mas nós vamos. Fazer o vídeo dela funcionando. Quando ficar boa. Estava dando muita pressão no radiador. E com. Calço hidráulico. Vamos também. Vamos fazer o que Matraca? Limpar radiador. Pode ser limpo radiador. Esquece não. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por quem nos assistiu. E até a próxima. Tchau.